A Sigma apresenta o seu exclusivo rack de produção ao vivo e transmissão online profissional. O Rack Sigma Pro possui uma solução profissional integrada para conectar até 8 câmeras, pronto para realizar sua produção ao vivo na internet. Com o Rack Sigma Pro, você poderá realizar transmissões na internet com qualidade profissional para multiplataformas, gravar todo o conteúdo da sua produção ao vivo em ProRes 422, dar play em matérias gravadas para transmitir ao vivo, inserir gerador de caracteres e recursos de chroma key. Outra vantagem do Rack Sigma Pro é a sua portabilidade. Você pode levar e produzir seu evento ao vivo em qualquer lugar e graças ao patch de interfaces exclusivos, você conecta com facilidade e agilidade suas câmeras e dispositivos. Entre em contato com nossos consultores e conheça de perto o que o Rack Sigma Pro pode te ajudar hoje em sua produção.